O caminho que o Moura tá trilhando assim, é o mais sólido, Sátio. Eu acho, o mais promissor, eu diria, sabe? Eu acho que com esse Guerra Civil assim, ele fez um... Ele é o segundo personagem de maior importância. Bet Sátio é a melhor bet do Brasil, que não é do Brasil, porque todas são de fora do Brasil, mas enfim. É o primeiro link na descrição. Galera, sem brincadeira, são os melhores odds, e além disso, tem várias... Cara, tem muita promoção o tempo todo, é posto sem rolover, vale a pena, entra lá, se cadastra, vocês ainda dão uma força... Hã? Se ganhar 10 reais, já ganha 15 pra postar, e tu pode tirar, que é sem rolover, é maneiro, o bagulho é maneiro, o Bet Sátio, parceiraça nossa aqui do canal. Agora mesmo até escrevendo, eu acho que falei pouco do personagem do Wagner Moura, do... Do... Do Guerra Civil. O cara tá... Ele tá bem, sim, tá bem. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E, cara, Narcos abriu umas portas muito lindas pra ele. Pô, o cara tá grande pra caramba. Você viu que o Santoro tentou, 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 fez até Lost, cara. Lost que era a sensação, mas era um coadjuvante ali, um secundário, que ninguém nem direito lembra o personagem dele, né? Porque não tinha realmente muita importância. É um personagem que entrou e praticamente não fez nada. E sempre assim, comendo pelas beiradas o Santoro. Eu acho que também tinha muito a questão do seu galanzão, né? Ele é muito bonito, então isso podia, sei lá... Atrapalhar ele de alguma maneira. Não sei, eu acho que tinha menos papéis, menos credibilidade, eu realmente não sei, né? Ele pode falar melhor. Conseguiu bastante coisa, conseguiu bastante espaço, Alice Braga consegue bastante espaço, mas eu acho que, assim, o caminho que o Moura tá trilhando, assim, é o mais... Sólido, Sátio. Eu acho... O mais promissor, eu diria, sabe? Eu acho que com esse Guerra Civil, assim, ele fez um... Ele é o... Ele é o segundo personagem de maior importância. A protagonista é a Kristen Dunst. E ele é o segundo personagem, porém, ele é o personagem que tá o tempo todo ali. Ele é o apoio psicológico dela, sabe? Ela é um personagem que ela puxa pra baixo, ela é deprimidona, ela tá desestimulada, e ele é uma energia lá em cima, jogando ela pra cima e tal. Então, ele energiza. O filme energiza ela. Eu ainda não vi isso. Gostei muito, gostei muito. Então, você acha que dos três brasileiros, assim, de maior nome lá em Hollywood, o... Sônia Braga é bastante respeitada, mas ela fez agora o... Primeira Profecia. Então, mas, assim, eu acho que ele é o que o caminho tá mais, sabe, promissor. Mas você acha que ele também é o melhor ator dessa... desse quarteto, digamos assim? Puts, cara, eu não... Aí eu não consigo... Eu sei que é difícil, né? Eu não consigo. Eu gosto muito do Santoro. Ele... Ele é um bom ator. Ele é bom pra caramba. Não, ele fez Xerxes, cara. Xerxes é um... É uma coisa... Eu não diria que foi um grande desafio pra ele, não, porque ele é muito bom, sabe? E é um personagem mais... Não, mas eu digo que é uma coisa que as pessoas lembram. Sim, sim. Um trabalho que as pessoas lembram. Sim, mas como ele tá muito, sabe, muito caracterizado ali, não é... Ele de cara... Você vai ver, você vai assistir esse Guerra Civil, você vai ver... Putz, esse é um papel realmente de destaque em um filme que tá sendo bem vendido lá fora. E o Xerxes, bem ou mal, ele é um vilão que ele entra em certo ponto, ele não tem tanto tela, assim, sabe? Não tem tanto tempo de tela. Mas ele não fica na tela o tempo. Mas eu acho que, assim, os grandes trabalhos do Santoro foram... Que eu me recordo, assim, foram Abril Despedaçado, o Bicho de Sete Cabeças... Porra, Bicho de Sete Cabeças, o cara tá um monstro. E ele, recentemente, ele começou a bombar muito lá fora com o pessoal descobrindo o trabalho dele em Ilda Furacão. Ah, que ele era o padre. Que era um... Não era padre? Eu não sei se era padre, coroinho, Ah, enfim. Presto a se tornar padre, eu nem sei direito, mas tinha um cabelinho assim de cuia e tal. Isso. O pessoal começou a descobrir, assim, ficou apaixonado por ele. Mas, é... Ele ali tá batalhando, eu queria muito ver ele embaixo do espaço. Qual? O Westwood. Ah, o Westwood, é. O Westwood é o Valdemora, não? Não, é o Santoro. É, só que, só pra você ver, parece que é uma coisa muito da hora, só que é uma série que acabou nem indo pra frente de tanto que ela foi flopando. Eu acho que ela teve uma primeira temporada explosiva, mas aí foi murchando, murchando, murchando. E foi também aquele período em que a série tava começando a conquistar o espaço. Hoje em dia que a série tá bem, quase equivalente a filme, né? Sim, sim. Mas ainda assim, a TV ainda não é tão lá dentro quanto, lá na indústria, quanto o cinema. É, e o Ícaro tá lembrando aqui do Gato de Botas, né? Que ele foi muito... O Wagner Moura, sim, é o vilão do Gato de Botas, verdade, a voz ali. Que ele nem traduziu pra português, né? Ele não fez a dublagem em português. Eu tô por fora. É. Não foi ele que fez a dublagem. Se não me engano, não é, Samuel? O Wagner Moura não fez a dublagem em português do Gato de Botas, é? Nossa, que coisa. Acho que ele disse que não ia conseguir ter a entonação, sei lá, o que que ele pensou no personagem, sei lá. Inventou, que eu digo não inventou uma desculpa, mas ele tem um argumento pra ele não fazer a dublagem em português. Porque eu, sinceramente, acho bobagem, assim. Mas aí, quem sabe é ele. Mas aí você fala... Eu até tava falando aqui. Ah, mas a série que o Santoro fez não alavancou a carreira dele, mas e o Narcos? Puts, aí você vê, né? O Narcos era início ali da Netflix estourando e o Narcos era o Escobar. O Narcos era o Wagner Moura. Então era ali o tempo todo com a cara dele no maior papel de destaque da série, do foco das atenções. Ele podia até não ser o protagonista, porque os detetives, os policiais do FBI, os agentes lá, eram os protagonistas. Mas, se não me engano, tem até o Pascal nessa série, né? Tem, tem, tem. Mas o Escobar era o grande... Era o grande... Era o grande pessoal ali. Tanto que você tenta lembrar dos protagonistas, eles não explodiram. Mas o Moura tá começando... É. E ele contando a história desse personagem, é foda, que não sabia nem falar espanhol direito, né? Foi pra lá, ficou não sei quantos dias lá na Colômbia pra aprender a falar. E foi o Moura porque o diretor foi o Padilha, né? Porque se não fosse, com certeza iriam pegar um colombiano. É. E também tem outro link na descrição, que é o curso do Peter. pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, o Peter Jordan é dono de um canal chamado Ei Nerd, que tem 13 milhões de inscritos. Pô, boa galera. Só um canal dele. Tem vários outros com milhões e milhões de inscritos. Então, eu recomendo. Depois que a gente fez o nosso canal, saiu de 40 mil pra hoje, 207 mil inscritos. Caraca. Seguindo as dicas dele. Então, vale a pena. Eu recomendo. Tá bom?